E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos em Caracol buscar uma moto, um parceiro, é uma tornada galera. Mas tu não ensinou a andar de D20 não, pô? Mano, você tem demência? Não, ensinou a... Deixa eu ver. Mas grava tudo, eu tô gravando aqui, de boa, só mais. Vamos ensinar a você aqui a andar de D20 agora, ó. O vídeo de hoje é a ser a estar de D20, estamos aqui na D20 com o motor Max. Olha o bicho aí, olha o bicho. Caiu ontem, ela achou. Galera, aqui o vídeo nós vamos buscar um tornado, vamos pra ser meu, o nome dele é Jorge Martins, o cara mais quebrado de Caracol. Fazer um assalto, né? Fazer um assalto. Ele é tão quebrado que eu já tenho emprestado tornado pro cara do D20. Ele é tão quebrado que eu já tenho emprestado tornado dele. Aí chega lá o pedido do equipamento dele, que é IMS, é Fox. É, Fox. Não custa nada a bota daquela lá, descer uns 800 reais. Uma calça, uns 450, por aí. Eu pedi tudo. Eu vou usar da boa vontade dele. Eu pedi até pra almoçar na casa dele lá. Aí tá eu aqui, o Francisco, o Dimi, que é o primeiro cara mais rico do Abreu também. Mais bonito. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, gravei aqui, hein? Não, só pra passar a mão. Vai dar o f***. Tu vai emprestar a bota pro cara? Tem que ser deitado. Vira o vídeo, vira o vídeo, f***. Pronto. Vai dar a bota pro cara aí? Hã? Ah, se você quer gravar, eu dizendo que vou dar só pra ter, prova, velho. Tu fala que não vai dar, vai dar o f***. Aí depois tu fala que dá. E aí? Tem que emprestar o equipamento? Tem que emprestar, pô. Não dá ordem nada não, f***. Tem não. Tomara que tu caia com ele também. Aí, bicho, se a moto é pesada. Mas por aí, mas quanto que é o equipamento, Darlan? 400 reais. 400 reais, quanto vocês veem esse equipamento aí? É pro Torque aí, pro Torque? Pro Torque. Fox. Fox. Marcado que é a moto. Fox. Fox. Marcado que é aquela moita ali, ó. Mais cara que é a D-20. Ó, é. D-20 veio alienado. D-20 veio alienado. D-20 veio alienado do caralho. Ali é nada, ó. Ó, ó. Piloto Roya. Foi pro Rally. Antes de chegar no pré-jão, já acabou a moto. Foi tornado e voltou do KTM. Aí, ficou palhaçando, pô. Raiabusa. A caída foi tão feia, o cabelo ficou cheio de poeira, pô. Mostra o ouvido dele aí, o ouvido. Ixi, tanto de poeira que tem aqui ainda. Mas o Darlan chegou, pô. Quebrou aqui o... Aqui, ó. O pezinho, né? Eu tenho muita fé ainda. Vai cair nela. Tem muita fé ainda. Só cupim de gelé. Vamos arremar aqui a bicha, ó. Se eu assisti o caminhoneiro. Vou deixar a queda aí que o Jorge levou nela no pré-jão. Feitou o mata-burro. Onde é que ficou aqui, ó? Já repeitou o mata-burro e quase mata todo o burro, hein? Tá pegando aqui, tá? Tá pegando aqui, tá? Tá pegando aqui, tá? Ei, bora, bora tirar a gasolina de mim logo. Vamos usar. Tem meio tanque ainda. É, é. É, é. Revisão. Revisão, meus avos. Eu quero é que ele morra. Eu quero é que ele cara também. Ô rapaz. É, meus caras não filmam aqui. Tem velho ganho de queijo, ó. Tem velho, é um certinho. Por favor, certinho. Polícia Federal bate lá na abril. Eu tô até lascado. Polícia Federal! Tem que ir, tem que ir! Tem que ir, tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Acabou a boa vontade, então. Poxa, aí me prestei a tudo mesmo. Pega aí, moço. É que tá pesado. É o peso da bota. Botar. Tu já troquei murro com esse cara aqui, pô. Abate de medo, já. É porque agora ele cresceu, Jorge. Antigamente era 90. Agora ele mudou demais. É outro jovem. Ele mora comigo, pô. Ele sabe como eu sou. Hã? Eu falei pra ele que ele foi pro ralê até hoje. Tem sujeiro no ouvido. Olha as máquinas aqui da Fox. E aí, Jorge? Tu ainda tá lembrando daquela voadora que eu te dei naquele tempo? Vamos ver. Até dali, deixa eu me prestei a tudo mesmo, ou é? Vai lá dentro, vai lá dentro. Muito limpo. Trabalho pra limpar. Vamos tentar lá com as cordas dos outros. Calça. Protetor. Isso aqui é o short. Camom back se tu quiser pra me usar. Pesado, hein? Tu usa que número? Eu comprei 42. Dá pra usar. Olha aí, galera. O cara patrocinou foi tudo, meu. Fala aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou, irmão. Falou, Jorge. Oi, galera. Como vocês viram aí. Ele me emprestou a moto dele. Todos os equipamentos. Bota da Fox. Capacete Fox. Equipamento dele é tudo Fox. Equipamento caro pra pô, mano. Só agradecer aí, Jorge. Pela moral e confiança. Tá lá a motoca lá em cima. Vamos trilhar na trilha do Barreiro dos Doca. Vou fazer uma revisãozinha nela. E é isso aí, galera.